Olá, gente! Tudo bem com vocês? Gente, hoje a gente vai conhecer a pizzaria Pirata do Picuí, que fica aqui no Estela Maris. Um dos bairros mais boêmios daqui de Maceió. Gente, tem tanto restaurante, tanto barzinho. Gente, o Ponte de Maceió é aqui, no Estela Maris. Gente, é demais! Olha só! Que coisa linda! Ó! Muito bom! Olha só, gente! Aqui na fachada da pizzaria tem essa cachoeira aqui, ó! Essa cascata. Olha que linda! Deixa eu olhar que tem peixinho. Tem não, peixinho. Ó! Olha, gente! Olha a fachada como tá linda aqui, ó! Olha, gente! Vamos entrar! Tá muito lindo, gente, a decoração aqui. Olha só! Vamos entrando! Oi, olha a fachada como tá linda aqui, ó! Oi! Olha, gente! Aqui, ó! Olha o Piratas! Olha só, gente! Fica aqui dentro da pintada da suarca. Olha aqui a suarca, né? Cada peixe. Olha aqui a suarca, né? Olha a decoração, como é bonita! Olha que sonéi! Não é bonita! Não é bonita! É bonita! Olha o que sonéi! É bonita! Deu bonita! Quatro! Aqui é a parte de barca! Vou pegar o peito! Quatro! Gente, eu estou aqui com o pão frio A gente decidiu sair hoje Fazer a nossa mobilização Mãe, filho, para aí que você me sai Olha, gente, aqui é a parte frio Você paga 29 reais E tem direito ao frio Olha só que delícia Ó E ainda sem sabores de pizza E a coisa está, né? Deliciosa Maravilhosa Nada boêmia Maceió, gente, será lá Pissaria pirata Olha só Deliciosa Você com apenas 29 reais Preto com isso Gente, é muito legal aqui à noite em Maceió Aqui fica na... Estela Bale Pizzaria pirata O bairro Goembro de Maceió Gente, é maravilhoso Mãeite Pizzaria... Mãeite Praós Pizzaria... Obrigado.